Chegou a hora de falar desse cara aqui, um dos tênis mais esperados do ano de 2024. Conheçam todos os detalhes do Olímpicos Corre 4. Fala, corredores, tudo bem? Sim, meus amigos, chegou a hora de falar de um dos tênis mais esperados de 2024. Essa aqui é a atualização de um dos tênis mais vendidos do Brasil. Chegou a versão número 4, agora sim, é a hora de falar do Olímpicos Corre 4. Bonitão, hein? E leve, e macio. Vamos fazer o seguinte? Sem perder tempo, vamos ver todos os detalhes de pertinho desse cara aqui e eu já volto. Vamos lá, então? Então, parte de fora, parte de dentro do Olímpicos Corre 4. Já perceberam algumas novidades aí? Não? Pois é. Primeira coisa, o cabedal dele continua em monofilamento e poliéster, só que agora é o Oxitec 2.0. Nada mais é do que atualização de materiais e também, ó, os perfuros ficaram ainda maiores, mais rápido na hora de secar na corrida e mais respirável, além de deixar o tênis também mais leve. Os furos aqui são generosos em relação ao Corre 3. Você consegue, inclusive, ver o meu dedo ali, ó, dependendo da meia que você usar, você vai, inclusive, ver a cor da meia aqui dentro. A lingueta dele continua bem fininha também acompanhando o cabedal do tênis e também continua com aquele detalhe ali, ó, aquele pulo do gato que o Olímpicos deu de ter a passagem do cadarço em aqui uma alça aqui lateral na lingueta para ela não ficar descendo e sambando. Outro detalhe, vocês já perceberam aqui, né? Olha só esse cadarço, cadarço prime, o mesmo cadarço do Supra. Ele tem esse serrilhado aqui, ó, que ele dificilmente desamarra e deixa o seu calço da corrida, o tênis fica mais preso no pé, mais seguro na hora de amarrar o tênis no seu pé. Será que tem contraforte? Sim, contraforte continua aqui com generosidade no calçado. Ora, só peça que ela venha até aqui na frente para deixar o tornozelo estável e dar mais segurança na hora da corrida. Também continua com a alça na hora de calçar, também refletivo. Aqui o símbolo do Olímpicos refletivo, o símbolo do Olímpicos também refletivo. E aqui, ó, na parte de dentro, agora vem Corre. Não tinha isso no Corre 3. Já vou te mostrar com relação ao Corre 3 para você ver as diferenças, tá? Outra novidade é a palmilha. A palmilha do Corre 4 é uma palmilha que é a NTX, que é uma espuma expandida com nitrogênio para dar mais maciez e mais leveza a cada passada da sua corrida. Outra novidade é o EVA, o composto de entressola do tênis, que agora é o Eleva Pro, que é o EVA da Olímpicos. Também atualização de material que ficou mais leve e bem mais confortável na hora de correr, bem mais macio. Sem dúvida alguma, ele ficou ainda mais resistente também, mais durável e mais responsivo. E eu vou falar já já sobre um ponto importante, que é aquela sensação de batida seca, você não sente mais. Mas daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. E o solado, 180 quilômetros que eu rodei com esse tênis. Entre treinos, treinos longos, treino em trilha, treino na chuva, e corri a maratona de Porto Alegre com ele. Intacto. Algumas pessoas relataram aí um desgaste excessivo precoce. Não tem detalhe. O solado é borracha Gripper Plus da Olímpicos, que é antiderrapante, e ela ficou com 40% mais de durabilidade e 50% mais resistência comparado com o Corre 3. 180 quilômetros. Tá novo, né? É um tênis flexível? Sim, bem flexível. Mantém o drop de 8 milímetros. O tipo de pisada do Corre 4 é pisada neutra. Esse modelo não tem placa. E é um tamanho 40 masculino. A Olímpicos, geralmente, a gente compra o número de passeio, porque a forma da Olímpicos é uma forma grande. Vamos ver, então, quanto pesa na balança. O Olímpicos corre 4, tamanho 40. 228 gramas. É um tênis categoria rodagem. E agora eu vou te mostrar, inclusive, a base dele é uma base média. Olha só. Você consegue ver aí? A base média é pra quase larga. Quase larga. Tá vendo só? Agora eu vou te mostrar os detalhes em comparação com o Corre 3. Olha aí, meu Corre 3. Você já vê aí, né? O cadarço. O cadarço do Corre 3 é um cadarço comum. O cadarço do Corre 4 é um cadarço serrilhado. Vocês veem aqui, ó. O Oxitec do Corre 3. E aqui é um Oxitec 2.0. Olha só a diferença dos tamanhos dos furos. É muita diferença, né? Você já vê aqui. A palmilha aqui não é furada. A palmilha aqui é furada. Porque também é diferente. A parte de dentro, ó. Aqui vem Corre. E aqui não tem Corre. O solado. Olha aí a diferença. Pouca diferença, mas tem diferença. Então, esses são alguns detalhes do Corre 4 em relação ao Corre 3. E vamos ver na balança quanto estava pesando o meu Corre 3 tamanho 40 masculino. Ele ficou aí, ó. Cerca de 5 gramas mais leve. Está pesando 228 gramas o Corre 4, enquanto pesava 233 gramas o meu Corre 3 também, tamanho 40. Então, meus amigos, são poucas as mudanças, mas mudanças que certamente vão fazer a diferença na sua corrida. Está, então, todos os detalhes do Olímpicos Corre 4. Volta aí. Viram só? Eu corri com esse cara aqui. Na chuva e não escorregou. Corri com ele na areia fofa e foi bem confortável. Até na trilha eu corri com ele. Fiz o último longo antes da Maratona de Porto Alegre. E corri a Maratona de Porto Alegre com ele. Os 42 quilômetros. Está até aqui a medalha, ó. Pois é. Inclusive tem vídeo lá no nosso canal para provar. Tudo isso e muitos outros treinos passando de 180 quilômetros correndo com esse cara. Sim, meus amigos. Muitos quilômetros rodados. Inclusive, geralmente a gente faz review aqui no canal por volta de 80 quilômetros rodados com tênis para já sentir como é que ele está, para já fazer o review e mostrar os detalhes. Mas, algumas pessoas relataram que ele teve um desgaste prematuro. Algumas pessoas, não foi todo mundo. E aí eu falei, não, vou rodar mais com esse tênis para poder mostrar que ele realmente teve novidade. Inclusive, algumas novidades do Corre 4 em relação ao Corre 3. Lembrando que o tênis foi um dos tênis mais vendidos do ano passado. Então, claro que a Olímpicos não ia fazer grandes mudanças logo de cara nele, porque ele foi um acerto. Vendeu demais. É o melhor custo-benefício de 2023, o Corre 3. Já já eu falo sobre o Corre 4 também. Então, não tem muita mudança, mas as mudanças são bem pontuais. Como vocês viram aí, ele ficou mais leve, mais macio, mais confortável, ajuste no cadarço, cabedal ficou mais respirável. E o que eu acabei de falar, que algumas pessoas relataram um desgaste no solado, vocês podem ver aí que um tênis de 180 quilômetros está bem novo, né? Pois é. Inclusive, a Olímpicos colocou mais composto de solado nele, mais borracha, para ele poder durar ainda mais. Que é o caso aqui. O tênis está novo. Só está sujo. Rodei bastante com ele e o tênis está perfeito. Outro detalhe. Se você tentou comprar, sim, muita gente tentou comprar o Corre 3 e não conseguiu, já pula logo para o Corre 4, que já pega, inclusive, os ajustes. O que era bom, ficou ainda melhor. Agora, se você tinha o Corre 3, ao usar o Corre 4, com certeza você vai notar algumas diferenças para melhor. Uma delas, inclusive, no meu caso, eu senti isso, né? De repente, você vai sentir também. Algumas pessoas sentiam que a batida dele, na passada, era um pouco seca. Com o Corre 4, isso não acontece mais, porque ele ficou mais confortável, ficou mais macio. É impressionante como melhorou. Ajustes finos deixaram o tênis ainda melhor. Mas, corre com ele primeiro, coloca nos comentários depois se você também sentiu isso, tá? Outro detalhe importante, esse cadarço serrilhado deixa o tênis ainda mais confortável, com ajuste melhor e mais seguro na hora de fazer a amarração do calçado. Inclusive, eu uso aqui, ó, o último furo do tênis. Tem vídeo no nosso canal ensinando como usar a amarração do último furo. E o tênis ficou excelente, não desamar. Sem dúvida alguma, o Corre 4, a exemplo do Corre 3, também será um dos tênis mais vendidos do ano. Também será a melhor opção de custo-benefício de 2024. E é um tênis que a lote inicial de vendas dele saiu com essa cor aqui, mas também tem essas cores aí, ó. Se você já conhece o Corre 3, sabe que a Olímpicos não vai ficar apenas nessas poucas cores aqui de lançamento. Com o passar do tempo, serão lançadas novas cores. E aí, meu amigo, aí minha amiga, vai ter que preparar o armário pra caber vários modelos do calçado aí, porque muita gente comprou diversas cores, inclusive pra poder revezar. Porque, realmente, o preço dele é excelente. Outro detalhe importante, a Olímpicos manteve o preço dele inicial de venda, o preço cheio dele, com o mesmo valor do Corre 3 do ano passado. Isso aí a gente não vê com as marcas. Todas as marcas que lançam os novos modelos, geralmente elas fazem uma correção de preço. A Olímpicos não fez essa correção. Detalhe, vai, inclusive, aparecer promoções, e aí você vai ver que vai comprar ainda mais barato o Corre 4 também. Por falar em comprar, se você quiser comprar o Olímpicos Corre 4, na descrição aqui do vídeo tem um link direto pro site da Olímpicos, pra você poder comprar esse tênis aqui e sair correndo. Silvio, pra quem é o Corre 4? É fácil de responder. É pra todo mundo. É pra quem tá começando a correr. É pra quem quer correr. Corridas curtas, semanais. Corridas médias. Corridas longas. Maratona. Eu acabei de mostrar a minha medalha da Maratona de Porto Alegre. Maratona, meia maratona. Você só pode ter um tênis pra correr. O Corre 4 vai te atender, porque ele é muito leve e você vai conseguir fazer treino de velocidade, treino de rodagem. O ideal é ter mais de um, mas se você só puder ter um tênis, ele vai atender super bem. É um tênis muito confortável, muito macio, muito leve e, de novo, a Olímpicos acerta em todos os quesitos. É, sem dúvida alguma, um dos tênis que vai vender muito, muito mesmo, a exemplo do Corre 3. Certo? E você? Já teve o Corre 3? Já teve o Corre 2? Já comprou o Corre 4? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre o que você achou desse cara aqui. Olha só. Que bonito, hein? E muito, muito leve. Muito leve mesmo. É impressionante como ele é leve. Agora, deixando o Corre 4 um pouquinho de lado, Se você assistiu um vídeo recente no nosso canal, viu que teve o lançamento de toda a Família Corre. Vai ter review aqui no nosso canal. De repente, quando você assistir esse vídeo, já vai ter, inclusive. Então, pesquisa aqui no quilometragem. Os lançamentos da Família Corre são vários modelos diferentes. O ideal, o armário ideal é ter todos. O Corre 4, o Corre Trilha 2, o Corre Grafeno 3, que é um tênis com placa para treinos. O Corre Supra, que já tem review aqui no nosso canal, que é o tênis com placa de carbono. E o grande lançamento, a grande novidade desse ano, que é o Corre Max. Inclusive, um par legal de tênis para você poder ter no seu armário. O Corre 4 para suas rodagens e suas corridas de longa distância. E o Corre Max, para você poder fazer aí seus treinos. Aquele treino regenerativo, aquele tênis que você quer, de repente, para usar para trabalhar também. Economiza o Corre 4 para trabalhar e usa o Corre Max para trabalhar no dia a dia. Quem fica em pé, quem trabalha em venda. É um excelente tênis também para a corrida. Mas ele é mais pesado. É aquele tênis gostosão de correr. Totalmente diferente do Corre 4. Certo? Esse, então, seria o armário ideal, né? Ter todos. Mas se você só pode ter um modelo, excelente opção. O Olimpicos Corre 4. Tá aí, então, meus amigos. Todos os detalhes desse super lançamento da Olimpicos. Um dos tênis mais aguardados do ano. E que, sem dúvida alguma, vamos ver cada vez mais nos pés dos corredores brasileiros e corredoras brasileiras. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com todo mundo que gosta de corrida. Tá buscando um tênis para começar a correr. Certamente você conhece alguém que começou a correr esse ano. Então, ó. Compartilhe esse vídeo com ele ou com ela para comprar o Corre 4, o primeiro tênis de corrida, sem dúvida alguma. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo as novidades do mundo da corrida. Lançamentos. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assim sempre, em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas minhas sociais. Tudo é, ó. Quilometragem. Sempre com K. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Strava. Tudo é quilometragem. E não vai embora não, ó. Tem aqui, ó. Mais de 750 vídeos sobre corrida. Dica de treino. Review de produto. Dica de prova. Dica de percurso. E tudo sobre corrida pra você. Então, meus amigos. Façam uma maratona e quilometragem. E até o próximo vídeo. Valeu.